Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já peço que você se inscreva e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma atualização e também me siga lá no LinkedIn e vamos construir uma network, ok? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre médias diversas, além daquela aritmética que nós estudamos, a gente vai falar um pouco da média ponderada, a média geométrica e a média harmônica, então vamos começar pela ponderada, quando a gente utiliza a ponderada, quando existe aqui o peso em cada informação, de cada dado em consideração no cálculo. Vamos supor que a gente tenha a nota de um aluno e ele está aqui, ele tirou 7 no primeiro bimestre, 6 no segundo, 8 no terceiro e 7,5 no quarto bimestre e a gente precisa realmente calcular ali uma média com base no peso de cada bimestre desse, lembrando que o 1 tem peso 1, 2, 2, 3 e 4 para o quarto bimestre. A gente teria então que a média ponderada seria o valor de cada observação do dado multiplicado pelo peso que cada bimestre teria, então a gente multiplicaria 7 vezes 1, no caso aqui, 6 vezes 2, 8 vezes 3 e 7,5 vezes 4, e somaria os respectivos pesos. E aí a gente teria aqui um cálculo de som e multiplicação dentro dos parênteses, posteriormente a gente teria a resolução do parênteses e a divisão ali tendo uma média 7,3. Então eu posso fazer isso aqui, deixa eu copiar aqui, deixa eu dar só uma passadinha aqui, e pronto, a gente teria 7,3 nessa média ponderada aqui, ok? Bom, a média geométrica, ela é comumente usada em vários campos para analisar dados e tomar decisões informadas, muito útil para utilizar cálculos financeiros, se você quer utilizar um cálculo financeiro, a média ponderada geométrica no caso, ela é muito eficaz nesse tipo de análise e como o próprio nome diz, ela sugere interpretações geométricas, é essencial para analisar taxa de crescimento e proporções em contextos financeiros e científicos, né? Então, eu estava até calculando aqui, eu vou apagar para a gente fazer novamente juntos, ok? Eu fazia muito cálculo de discrepância quando eu trabalhei em um AdServe, mas vamos pegar aqui o nosso vendas de um e-commerce, tá? Eu quero analisar o crescimento de um mês para o outro, então a gente poderia pegar o mês menos o anterior, e dividir pelo anterior, né? E aí a gente teria aqui o crescimento de um para o outro, e eu vou somar mais um para que a gente esteja somando 100%, né? E vou arrastar isso para as demais, e aí a gente teria aqui porcentagem de um mês para o outro, ok? E para utilizar a média ponderada, né? A gente teria aqui, ó, o número de elementos do conjunto de dados, que seria n, e x1 até xn é o valores dos dados, né? Dentro de uma raiz. Mas aqui a gente tem a média geométrica, ó. Então a gente pode pegar aqui e utilizar a nossa fórmula. E teríamos aqui o valor de 111,43%. A média harmônica, ela é importante quando a gente for trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, a velocidade média, né? Que é a primeira coisa que a gente aprende em cálculo 1, né? É calcular o limite, lá, né? Então você tem muito conceito de velocidade média. Que é o quê? Quanto maior a nossa velocidade média, menos tempo a gente vai precisar para chegar no nosso trajeto, né? Seja onde você for. E ela tem aqui a quantidade de elementos no conjunto, né? Dividido pela soma do inverso de cada elemento desse conjunto, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um conjunto de dados, né? 2, 3, 5, 6 e 9. E para fazer a média harmônica desses elementos, né? A gente utilizaria a quantidade que seria n, né? No caso a gente tem 5 observações. E aí a gente dividiria pela soma do inverso de cada elemento, né? Então 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, etc. E aí a gente teria esse cálculo aqui, chegando à observação de 3,18, né? Então, está aí um pouco de como a gente poderia utilizar média ponderada, geométrica e média harmônica.